Esse hit é chiclete e na tua mente vai ficar Sento, 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 senta e quico devagar Sento, 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 senta e quico devagar Sento, 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 senta e quico devagar Não precisa invadirar, muito menos se empolgar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar Salve, salve família massa, dia de rolê Tiago Moraes aqui na fita Último encontro do ano, dia de rolê hoje, hein Rapaz, se liga só Oi o maré, oi o maré Dale, 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 dale Pesado, meu filho E aí, família O bagulho tá doido de olho, hein Galera da Celta Clube chegando aí, ó Se liga na pegada, ó como tá aqui hoje Attax the rich, feed the poor Till they run, they are rich no more I'd love you I'd love you But I don't know what to do Calla, calla So I need a love to you I'd love you I'd love you Olha lá Último encontro do ano, dia de rolê, hein Negócio tá perto So I need a love to you So I need a love to you But I don't know what to do Calla, calla Oh, 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 oh Olha isso, rapaziada. Olha, Maverick, viu? Olha que nave. Pesado, hein? Muito top, viu, irmão? Respeita quem pôde chegar onde essas naves chegou, hein? Olha lá. Olha lá o Fusca, brabo. Show de bola o Fusquinha, hein? Olha a brasa. Show de bola a Brasília, viu? Rolê, se liga. Tô aqui com a rapaziada hoje do canal Pilotando. Rapaziada, eu vou representar aqui no encontro de rolê. Rapaz, o negócio tá louco, hein? Se liga. E aí, rapaziada, beleza? O Fusca vai ser muito novo hoje. Se apresenta aí. Eu sou o Emanuel do canal Pilotando, galera. Eu sou o Gabriel, do canal Pilotando. Mó, piste, canal Pilotando. Vamos lá. Liga só, família. Rapaziada, chegando aqui agora. Vamos lá. E aí, Lulu? O que é que você vai, mulher? O que é que você vai, mulher? Dali, Dali. Esse Fusca aí tá chato, viu? Dali, Estevão, louco. Pisa. Ficou chatão, hein? Dali, família. Cadetezinho, ó lá o cadete. Chatão, viu? Último encontro do ano, dia de rolê. Gostando? Tá docinho? Salve, dia de rolê. E aí, Davis? E nove carros representando aí, hein? É verdade. Tudo bom, pessoal. Rapaz, muito carro. Se liga só. Solta lá. Opa, que massa. Chatão, viu, Fernando? Olha o polo, família. Se liga. Tamo junto, hein? Eita, golzinho, linda porra. Esse pneu é chatão, viu? Salve, salve, salve. E aí, moleque Zica. Zica, olha a bronca, capaz de resolver. E aí, meu velho? Olha, rapaz, eu fui mandando teu copinho aí. Ô, rapaz, logo raro. E aí, mano, tá gostando? Do caralho, velho. Do caralho. O estande da Cunha, Pinheiros. O estande da Cunha, Pinheiros. Salve, 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 Família, Massa, Cunha, Pinheiros aí na fita aí, ó. O churrasquinho aqui. Ó, ó. Só o churrasquinho aí, o negócio tá bom, ó, viu? O negócio tá bom por aí, né, filho? Quero mandar um beijo pra minha mãe? Ó o que esse cara fez. Esse cara é ridículo, pô. Esse negócio tá bom por aí, meu filho, olha lá. Dá lima, não te perder o boné. Você tá aqui, senhor. Levou o boné, então, pô. Vem falar comigo, não, filho. Dá um close, me dá um close, me, pô. Dá lima, tudo grau, louco. Vem, família. Tipo camarão, em pleno café da manhã, festa na mansão, resort em Amsterdã. O nosso elenco é atitude, artista de Hollywood, então me traz aquela bisolute de maçã. E elas passam mal, de forma casual, é hoje que rola suíte presidencial. Acesso VIP, nossa elite conduz o transporte, sonzeira, sou...